O encontro acontece hoje e amanhã no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, em Bauru. A idealização do simpósio foi do casal Natália Gereissati e Igor Cunha, com base na experiência em lidar com a síndrome que atinge o terceiro filho do casal, João, que tem seis anos de idade. Após o nascimento de João, os médicos brasileiros levaram alguns dias para diagnosticar a doença e recomendar o tratamento adequado para aliviar a pressão no cérebro. E foi a falta de informações sobre o assunto que motivou a família a pesquisar sobre a condição genética. Eu acho que a primeira questão é tentar ter acesso à informação rápida e segura, para buscar o melhor encaminhamento possível, entender quais são os protocolos. Tem muita ciência, muita fé e celebrar as conquistas também. Eu acho que é importante saber se é melhor as conquistas. É muito importante ter acesso à informação sobre a condição, sobre o diagnóstico, sobre as formas de tratamento, as opções de tratamento, o tempo de que acontece esses tratamentos, para poder a família se preparar e se organizar para, enfim, cuidar da criança. O simpósio reúne especialistas e lideranças mundiais no assunto para uma troca de conhecimento entre as técnicas utilizadas nos Estados Unidos e os profissionais de saúde brasileiros que lidam com essa síndrome. Outro objetivo é alertar as autoridades brasileiras sobre a importância de garantir que o Sistema Único de Saúde, o SUS, esteja preparado para lidar com casos semelhantes na rede pública. A ideia é que a gente saia daqui com um diagnóstico do Sistema Único de Saúde para depois avançar cinco dessas melhorias. Eu acho que tem muitos deslocamentos aí possíveis nesse fóssil que a gente pode trabalhar. A gente está bem animado. Obrigado.